Vamos lá, outra pergunta Aqui, o Leonardo Torres Me perguntou, o que fazer pra vencer a timidez? Eu digo, depende, você tem certeza que a sua timidez deve ser vencida? Eu nunca tive esse problema, sempre fui de uma cara de pau exemplar Exceto em certas situações muito específicas Que eram constrangedoras por si mesmas Mas, se você quer vencer a timidez simplesmente na esfera social É claro que você vai desagradar muita gente Porque você pode forçar as coisas pra você se impor em certas situações Mas, por exemplo, lá na esfera amorosa você não pode fazer isso Porque senão você vai ofender e botar as moças tudo pra correr, fica bem Você não pode ser muito atrevido com elas Mas, o grande problema com a timidez é a ilusão É a mesma ilusão do eu que a gente tinha no começo Daquilo a gente tava falando no começo Você está se vendo como um eu E está se vendo todos os demais Como forças inibidoras que se voltam contra este eu Mas com que direito você faz isso? As pessoas são todas eus Cada uma delas está no centro do seu próprio mundo E raríssimas dentre elas Concedem aos demais a chance de também ser eus E eu acho que uma boa maneira de você vencer a timidez é o amor ao próximo O amor ao próximo faz com que as pessoas deixem de ser estranhas E se elas não são estranhas acaba a razão do medo Agora, a pessoa não consegue vencer a timidez Porque ela acha que a timidez é um problema dela E quanto mais ela se preocupa com ela Menos ela vai ter amor ao próximo E daí as pessoas vão ficar mais esquisitas ainda Então, eu sugiro que você faça isso O seu problema é timidez ou falta de amor ao próximo? Tem muita gente tentando ensinar os outros a vencer a timidez Tem uma série de técnicas de autoajuda Mas eu acho que todas essas técnicas Elas fortalecem o egoísmo E pegam um sujeito tímido Ostensivamente tímido E transformam num tímido disfarçado em cara de pau Porque tem muita gente que é Agressiva, até inconveniente E na verdade é um tímido disfarçado Então Se a timidez é colocada como um problema Bom, então muito bem Então você está no centro do problema Experimenta sair do centro Para ver o que acontece Você pega pessoas que estejam Sofrendo E tenta se interessar pelo problema delas Perguntar, ouvir Você vê que nessas horas você deixa de ser tímido Você não é tímido mais Por quê? Porque você saiu do centro Agora o problema é dela Está entendendo? Então Desde que veio Ao mundo A civilização burguesa A civilização burguesa Cada pessoa começou a se dar demasiada importância Achando que ela veio ao mundo Para obter tais ou quais satisfações E que ela tem direito A aquelas satisfações E naturalmente isso aí dá uma Infinidade de frustrações Porque isso nunca dá certo Isso nunca funciona Quando você pensa em timidez Lembra assim A vida dura pouco Essas pessoas todas daqui a pouco estarão mortas E eu posso sentir falta delas Então deixa eu fazer algo por elas Enquanto elas estão aqui Porque assim quando elas morrerem Eu não vou ficar com Aquela tristeza Então Qual é a solução da timidez? É a bondade É o amor ao próximo Na hora que você colocar o outro primeiro Você esquece a sua timidez É a coisa mais simples do mundo Aliás, esse é um outro exercício Experimente durante alguns meses Ser Tão atento E tão cuidadoso E tão generoso Com cada pessoa que você encontrar Que a sua passagem pela vida Dessa pessoa Faça alguma diferença Experimenta isso Mesmo que você não queira Você é a pessoa mais chata do mundo Faça a abstração da chatice dela E Faz de conta Que você É a solução dos problemas dessa pessoa Ela não interessa quem você é Ela não interessa onde você veio Em mim você vai encontrar Atenção Reconforto Bondade Seja você quem for Você pode ser o pior bandido Faça isso com todo mundo Não ponha exceção Claro, você não vai aguentar viver assim O tempo todo Se você fizer esse exercício Uma parte disso vai se incorporar Na sua maneira de ser permanente É claro também Que quando você for tão atencioso E bondoso com as pessoas Muitas delas depois vão abusar de você Mas como parte do exercício Ela não tem importância Se elas abusarem É problema delas Elas estarão fazendo mal Eu só vou se prejudicar a si mesmo Então Durante um tempo Você faz a abstração Dos seus próprios interesses E faz de conta Que você é assim É um balcão de reclamações Todo mundo vai vir com algum problema E todo mundo vai sair satisfeito Dê o melhor de si nisso aí Durante algum tempo Você vai ver a diferença Que isso vai fazer Para o resto da sua vida Mas tem que ser com todo mundo Não pode falhar nenhum Pode ser o mal chato de galocha Claro que você vai ter Alguma satisfação sua Pessoal Nisso Você tem todo o direito De você durante esse tempo Pensar Mas como eu sou um sujeito educado Como eu sou um sujeito bom Claro Faz parte É um prêmio subjetivo Que você vai ter disso aí É apenas um exercício Faça isso durante um mês Você nunca mais vai ser o mesmo depois Vai ser o mesmo depois